Você está preparado pra isso? Sofia, eu tô sempre preparado! Aqui tem vários balões, e cada balão tem um desafio mais extremo que o outro! E esse aqui é o desafio supremo! Tá, Sofia, mas se eu conseguir cumprir todos os desafios, eu faço parte da sua mansão? Combinado, mas fique sabendo que não vai ser tão fácil assim! Vamos pro primeiro desafio! O primeiro desafio será na piscina! Bololô, você terá que mergulhar na piscina e ir até a outra ponta, voltar em menos de 30 segundos! Ah, então vamos lá pra esse desafio então, Sofia! 3, 2, 1, valendo! Será que ele vai conseguir? Ele é muito rápido! Consegui! Mostra o tempo aqui, editor! É, Brian, você é mais rápido do que um tubarão! Você conseguiu! Sofia, eu andei treinando e eu vou passar por todos os desafios pra entrar na sua mansão! Então vamos pro segundo desafio, Liz! Que será que os próximos desafios? Eu tô começando a ficar preocupado! Realmente, você tem razão pra isso! Porque a Sofia disse que a cada balão, os desafios ficariam ainda mais extremos! O próximo desafio é a pnei! Você tem que ficar mais de um minuto debaixo d'água sem respirar! Eu não sei se eu vou conseguir tanto tempo, mas eu vou dar o meu melhor! Valendo! Ai, eu acho que ele não vai conseguir! Pera aí! Olha quanto tempo ele já tá lá embaixo! Nossa, Liz! Ele vai conseguir, Sofia! E aí, Sofia! Eu consegui? É, Brian! Você conseguiu! Você parece um peixe! Nossa, Liz! Eu tô impressionada! Realmente, parece que o Brian está preparado! Pode mandar o próximo desafio, Liz Boladona! Eu estou preparado! Eu não posso mostrar fraqueza, né? Você precisa encontrar algumas moedas no fundo da piscina! Nossa, é cada vez mais difícil esses desafios! Mas vambora! Eu não vou desistir! A Liz Boladona jogou cinco moedas no fundo da piscina! E você precisa encontrar elas em menos de trinta segundos! Valendo! Será que ele vai achar todas? Ele nada muito bem! Parece que ele está merecendo fazer parte da nossa mansão! É, Sofia! Mas ainda falta muito desafio! Ei, Brian! O tempo está passando! Consegui! Eu achei todas as cinco moedas! Isso foi incrível! Ele conseguiu no último minuto! É, esse foi muito difícil! Tenho que ser mais rápido nos próximos desafios! Duvido que você vai passar pelo próximo desafio! A Liz Boladona é realmente boladona! Muito bem! Esse é o meu preferido! O desafio do reflexo! Eu nunca vi esse desafio! Como que é, Sofia? Você só precisa ficar ali! Naquela tela! O resto é com o meu pai! Ah, o Carlão Bobadão! É isso mesmo! O Carlão Bobadão! Tá bom! Mas como fazer aqui nessa grade? Manda ver, papai! Deixa comigo, Liz! Vai, pai! Segura aí, Bololo! O Carlão Bobadão! O Carlão Bobadão! Tá gostando, Brian! Pode ir mais logo! Isso! O Carlão Bobadão! Tem uma falta! Mas agora é isso! Ele conseguiu criar! Tem uma falta no poste! Então esse foi o pior campeão de todos! Não, Bololo! Se lascou! Ainda falta sete desafios! Ainda bem que eu não tô no seu lugar! Pode ficar tranquilo, Bololo! Que o próximo desafio é muito radical! Ai, não tem como ficar pior! Tem sim! E o próximo desafio é bola no travessão! Ah, bola no travessão é minha especialidade! Eu andei treinando muito com o Luizinho na tropa do raio! Mas se você errar, vai levar a tortada na cara! Isso mesmo! Boa sorte, Bololo! Corre, Brian! Eu falei que eu tava treinando com o Luizinho na tropa do raio! Nossa, tipo de primeira! Ele é muito bom! Realmente, o Brian está determinado a fazer parte da mansão da Sofia! Ele tá conseguindo superar todos os desafios! Mas ainda faltam muitos! Será que ele vai mesmo conseguir? Vamos ver o próximo desafio, Sofia! Você precisa defender um pênalti! Ah, se eu acertei a bola no travessão, esse aí é muito mais fácil! Mas não é qualquer pênalti! É o pênalti do Carlão Bombadão! Ah, tava fácil demais pra ser verdade! Prepare-se, Brian, Bololo! Tô preparado, né? Vai, vai! Vai, vai! Lu, você tá bem? Ai, tô bem! Meu amor, meu cheiro, eu adorei o que sou da gente de Coca-Cola! Vamos pro próximo desafio! Ele tá quase que chegando no desafio supremo! O próximo desafio é... O do palhaço! Ah, como assim desafio do palhaço? Eu nem tô no circo! A minha mansão vive sendo atacada por palhaços! E você precisa ter coragem pra enfrentar eles! Ah, 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 ah! Até parece que eu vou ter medo de palhaços! Sai daqui, palhaço! Você não vai me pegar! Até parece que eu vou ter medo de um palhaço! O Brian é muito rápido! Você não vai me pegar! Você te ama o Nelly! Nossa! O Brian tá colocando palhaço pra correr! Ele é baladão! Igual a eu! Você não vai mais sair daí! Pra você nunca mais mexer com o Brian é bom ou não? Nossa, Brian! Eu tô impressionada! Realmente, você é muito rápido e forte! É, rápido nem tanto, mas quando eu tô com medo, eu fico muito rápido mesmo! Mas tô com a fome! Vamos pro próximo! O próximo é o circuito de balão! Você precisa atravessar todo o campo estourando os balões! Fazer uma cesta em menos de 30 segundos! Como assim? Atravessar campo, circuito de balão, cesta? Eu não tô entendendo mais nada esses desafios! 3, 2, 1, valendo! Tá muito rápido! Olha só! Eu falei que eu era incrível! Esse desafio foi insano! Ele acertou de primeira! Verdade! Ele é muito rápido! Ah, eu já tô ficando cansado! E os desafios estão ficando cada vez mais difíceis! O próximo desafio você precisa é enfrentar um vilão! Sofia, eu já coloquei aquele palhaço feio pra correr! Nenhum vilão vai impedir eu entrar pra sua mansão! O braio tá fugindo do vilão! Será que ele tá com medo? Nossa! O braio não conseguiu pegar o vilão, Sofia! Eles tão mandando muito bem! Nenhum vilão vai ser páreo para o braio bololô! Liz, eu acho que a nossa equipe vai ficar ainda mais forte! Esse desafio é quase impossível! Tá, Sofia, mas que desafio é esse? Esse desafio, o meu amigo figuritolo que vai mandar! Olha aí! O meu desafio pra você é virar um pacote de sazão no bafo! Prepara a técnica secreta e explode a mão! Agora é a sua vez de tentar! É, o figuritolo dessa vez pegou pesado! Mas ele não pode esquecer que eu já fui aluno dele! Vamos ver se você vai conseguir! O figuritolo me desafiou com um sazão! Mas pra ficar mais difícil e mostrar pra vocês que eu realmente mereço estar aqui na mansão da Sofia, eu vou fazer com três pacotinhos de sazão! Nossa! Isso é muito difícil! Ele não tá de brincadeira! E como o figuritolo me ensinou, prepara a técnica secreta e explode a mão! Não é que ele conseguiu mesmo, Liz! Vamos pro desafio supremo! Agora o desafio supremo! Já tá no último desafio! E eu não posso perder agora! Vamos lá! Você precisa pedir algum morador para usar o banheiro dele! Ah, Sofia, isso não é nada convencional! Quem quiser entrar pra minha mansão tem que ter coragem pra tudo! Tá bom, né? Boa sorte, Bololô! Tá bom! Quem é? Ai, que obra é Bololô! Eu posso usar seu banheiro, vizinho! É o quê? Por favor, eu tô muito apertado! Ai, por favor! Pode entrar! Nossa, eu não acredito que ele vai conseguir vencer esse desafio! Esse vizinho tem um bom coração! Será que ele já usou o banheiro? Tá dando certo! Ela é muito engraçada! É mesmo? Olha lá! Ele já tá voltando! Ele é muito corajoso! Sofia, eu venci todos os desafios! Agora eu posso fazer parte da sua mansão? Vocês acham que o Brian merece fazer parte da minha mansão? Se sim, se inscreva no canal e deixa o like! Amo vocês!